Bom dia, tudo bem gente? Vai ficar tudo bem com você, com sua família? Vamos começar um dia com oração. Não há problema que resista a oração. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar, você vai enfrentar os desafios do dia de hoje, mas Deus estará com você nessa jornada. Isso é o mais importante, isso é o mais impactante, isso é o mais forte, isso é o mais poderoso. Porque mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, das dificuldades que a vida nos apresenta, você vai encontrar agora energia e força suficiente para vencer todos esses problemas. É um prazer estar aqui com cada um de vocês para trilharmos o caminho dos vencedores. E eu quero que você escreva agora o seu pedido de oração, por favor. Esse é um canal de mensagem e oração. Então, quando você coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, sempre vai entrando alguém novo para orar. E aí a oração vai ficando mais forte. E você pode se inscrever, porque o seu nome já fica aqui direto. Se você não é inscrito, é gratuito. Clica aqui em inscrever-se, você entra direto no canal e o seu nome já vai ficar ali, pronto para todas as orações. Depois clique no sininho e depois na palavra todas, que vem na sequência. Inscreva-se, sininho e a palavra todas. Todo novo vídeo, toda nova oração, você vai ser avisado na hora. Tá bom? E além disso, eu peço a você que deixe agora o seu like, o seu gostei nesse vídeo, porque isso também ajuda a gente a ajudar outras pessoas. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para ajudar você. E através dessa oração, nós vamos encontrar forças para avançarmos sobre todo e qualquer problema. Seja ele pequeno, seja ele grande. Não há problema que com Deus e com fé, nós não consigamos resolver. Não há problema que com Deus e com garra, nós não consigamos vencer. A fé nos capacita e nos estrutura a mudar qualquer situação. Motivo pelo qual eu quero, nesse momento, nesse instante, que você coloque o pedido de oração aqui. É muito importante. Por quê? Quando nós unimos as nossas forças com outras milhares de pessoas, nós encontramos sustento, força para enfrentar os desafios da vida. E você vai se lembrar o seguinte, eu não estou sozinho. Olha só o que diz aqui Isaías 41.10. Não temas, porque eu sou contigo. Então Deus está dizendo para você assim, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu estou com você no momento difícil que você está passando. Qual o seu momento difícil? Você está desempregado? Endividado? Passando por uma situação difícil? Deus está com você nesse momento difícil. Você está enfrentando uma luta, um problema grande. Você já bateu aqui, já bateu ali. Você já tentou de tudo, já fez tudo o que era possível para tentar enfrentar os seus desafios e não conseguiu. Então nós vamos juntos caminhar. Você está passando por um momento difícil na sua família, uma situação com o casamento, com a vida conjugal, com seus filhos. Então nós juntos vamos conseguir vencer esta situação. E é a partir de agora, é a partir desse momento que unidos nós conseguiremos vencer. Olha só, nesse momento ele continua dizendo, eu sou contigo. Então pode ninguém ser contigo. Mas agora ele está dizendo nessa manhã para você, eu sou contigo. Não te assombres, não fique assustado. Porque eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, te ajudar e te sustentar com a destra da minha justiça. Fizeram uma injustiça contra você, Deus fará justiça a você. E agora nós vamos nos unir. Vamos dar as mãos juntos e construir algo novo. Senhor Jesus Cristo, a nossa voz se levanta. Num grande ato de fé, nós pedimos a ti que movas as tuas mãos sobre cada pessoa que está conosco. Não importando a gravidade do seu problema, o tamanho dele. O Senhor disse aqui, através de Isaías, não tenha medo. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Então Senhor, chega agora a cada uma das pessoas que estão conosco. Para que elas possam ter forças para juntos vencermos cada desafio que nós temos. Cada batalha, por maiores que sejam os problemas, as dificuldades, as adversidades dessa pessoa, que ela agora reúna forças para vencer todos os seus desafios. Levanta as pessoas que por um motivo ou outro caíram. Fortaleça as pessoas que se sentiram fracas no meio das dificuldades, dos problemas. Toca, meu Deus, a vida de cada pessoa que está aqui. Movendo as tuas mãos sobre elas, para que ela encontre agora a esperança e a força para vencer os desafios que a vida nos apresenta. Senhor, mova as tuas mãos, para que essa pessoa encontre agora forças para vencer as suas lutas e batalhas. Que ela encontre agora, meu Deus, no Senhor, a razão de viver, a força para vencer todos os desafios que ela tem. Vem agora, Senhor, tirar a tristeza desse coração que estava assombrado, Senhor, pelos problemas. Que essa pessoa seja livre da depressão, livre do passado, de angústias, de culpa. Que ela se perdoe agora. Que essa pessoa seja livre da ansiedade, da preocupação com o futuro. Porque o nosso futuro nós entregamos em tuas mãos. Que agora, meu Deus, nesse momento, ela seja livre do estresse. A preocupação com o hoje e não sabendo lidar como serão os próximos dias. Que o Senhor possa protegê-la, cercá-la e guardá-la. Eu entrego a vida, o caminho de cada pessoa que aqui está nas suas mãos. Que todos sejam protegidos, iluminados e guardados por ti. Que a tua mão seja o nosso guia, o nosso condutor. E que sejamos guiados e protegidos pelo Senhor. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui. E entrego a vida de cada uma delas nas tuas mãos. Para que o Senhor seja o nosso guarda, o nosso protetor, o nosso ajudador. Entregamos as nossas vidas, os nossos caminhos, nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Envie essa oração para cinco amigos seus. Vamos ajudar outras pessoas. Vamos compartilhar o bem. Fazer o bem sem ver a quem. Eu desejo a todos vocês muita saúde, paz e prosperidade todo dia. A gente está aqui de manhã, cinco horas, ao meio-dia e às sete da noite. Todo dia nós estamos construindo uma relação muito especial para abençoar a sua vida. Tá bom? Saúde, paz e prosperidade a todos vocês. 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 Amém.